Olá, meu nome é Bruno, sou co-fundador da F15D e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a MIV, a Máquina Inteligente de Vendas. Então agora você vai acompanhar aqui na minha tela como é que funciona essa ferramenta. Você sabia que ao entrar na F15D a sua primeira venda já está garantida? Não sabia? Eu vou te explicar como é que isso funciona. A MIV, a Máquina Inteligente de Vendas, ela trabalha de forma colaborativa. E como é que funciona? Desde o primeiro momento, ou seja, na concepção do produto, nós temos parceria com pessoas da própria F15D, da família, que desenvolvem seus produtos e colocam nessa Máquina Inteligente de Vendas. E é justamente por causa dessa parceria que nós temos produtos com até 60% de comissão aqui na MIV. E para você participar é muito simples, você só tem que seguir três simples etapas. Acessou o menu MIV, clica aqui no botão, clique aqui para se afiliar. Lembrando que cada produto tem o seu próprio link de afiliação e você tem que participar de todos eles. É legal que você esteja logado na Hotmart, tá? Cri sua conta, faça login, depois sim você abre aqui esse link. Clique em promover produto. A partir disso você já está afiliado, vem aqui em produto, meus produtos. Pode clicar aqui na aba afiliado e ele vai mostrar os produtos que você é afiliado. E aqui está o F15D Vitalício, que é o produto que eu acabei de clicar aqui para me afiliar. Aqui em Hotlinks, Hotlinks Alternativos, eu vou encontrar aqui o Checkout MIV. Sempre você vai procurar nessa aba Alternativos o Checkout MIV. Não copie outro link, ok? Porque esse link vai te levar o usuário diretamente para o Checkout. Se você colocar outra página, ele vai ter outra página para visualizar e isso pode acabar prejudicando a venda. Então, Checkout MIV, copiou aqui, cola o link, enviar link, tem certeza? Ok. E agora o sistema vai verificar se esse link está correto, se é dessa máquina mesmo, se você copiou tudo certinho. Ele logo, logo vai atualizar aqui para você e vai dizer que o seu link foi cadastrado com sucesso. Olha só que legal. Está aqui cadastrado com sucesso. Pronto, a partir de agora você já está participando da MIV. E agora, toda vez que ocorrer uma venda de qualquer um desses produtos, a venda nunca será direta. Ela nunca vai direto para o Checkout. Ela primeiramente vai para o nosso sistema, que vai sortear um dos links cadastrados. Por exemplo, nesse produto aqui, nós temos 610 links cadastrados. Nosso sistema vai percorrer um por um e toda vez que uma venda for feita, um desses links vai ser sorteado, inclusive o seu que acabou de entrar para essa lista, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e boas vendas. Legenda Adriana Zanotto